Uma coisa que eu gosto muito, tá, em lojas que promovem eventos, tá, é justamente o concurso, é uma competição, tá, o processo justo, ou seja, as pessoas participarem das suas ideias. Você pode ver que as ideias mais inovadoras na internet têm a participação das pessoas. Eu lembro até de uma loja de camisa em que os clientes dela propõem a estampa, tá, ou os artistas vão lá, propõem as estampas e ela é votada antes de produzir. Bom, quanto que a participação das pessoas fica bem melhor. Você tem que pensar nisso quando você for fazer um concurso. Não adianta você colocar lá um prêmio, sei lá, 5 mil reais, mas se você não consegue envolver os seus clientes, algo, tá, não é pra todo mundo participar, você quer o seu alvo participando. Como é que você pode pensar de maneira que ele vai sair bem, vai fazer propaganda pra você de graça, de cortesia, tá, e vai querer participar do seu concurso. Essas são perguntas que você deve fazer. Bom, o que eu tenho que fazer pra me dar bem numa competição? Fazer com que minha loja ganhe, destaque, seja reconhecida pelo público-alvo e o público-alvo também veja ela com bons olhos. Bom, você deve perceber isso e se perguntar. É fácil pensar que nem um cientista. Serve pro marketing também. Você deve se perguntar como que eu faço, o que ele vai gostar, qual que seria. Vamos dar uma ideia aí. Eu gosto de dar exemplo. Vamos supor só que eu tenho um público-alvo, sei lá, eu tenho uma loja de roupa ou de calçados. Tá, meu público-alvo pode ser o feminino. Vamos dizer as mulheres. Bom, o que eu vou dar pra elas? Não sei. O que elas gostariam? O que uma mulher gosta? Sei lá, vale e compra. Bom, todo mundo gasta de ganhar prêmio, mas aí tá aparecendo todo mundo, né, não é nada diferente, nem a mídia vai cobrir um negócio assim. Pensa o seguinte, tem que ser diferente. Algo que nunca viu. Tem que contar com a participação. Não sei. Ajuda ela em alguma coisa? Propõe, ó, a gente vai montar um negócio pra você. O seu primeiro negócio, desde que você venha com a proposta aqui pra ser votada e quanto mais votos... Olha, olha só. Como é que você fez? Você já tá pensando como ajudar uma pessoa, como essa pessoa ajudar o seu negócio, tá? Como ela trazer pessoas também do vínculo dela pra ajudar a votação e também a imagem do seu negócio. Deu pra sacar? Criatividade é fácil de ter. Você só precisa perguntar o porquê disso. Por que a pessoa vai fazer isso? Por que ela não vai fazer isso? Por que eu vou contar com a participação dela? O que ela tá querendo? O que ela pode fazer ela se movimentar? As motivações comuns ao comportamento dela. Então minha dica é... Fica esperto. Se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que eu, você e a gente fique esperto. Muito obrigado. Obrigado.